E aí pessoal, Samaritano aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês e como vocês viram no título, é uma coisa que eu mesmo tinha muitas dúvidas de como que se fazia isso, como é que arrumavam isso, eu vi várias vezes o Barry com isso, aí eu pensava que era a empresa que simplesmente dava pra ele, mas pode ser que ainda seja isso, né, acho que ainda assim bem plausível que seja, a empresa patrocina o cara, mas comigo aconteceu de uma forma diferente, que é o que? É como ganhar esse ticket, esse ticket especial que você consegue pela empresa, a qual você compra, né, ele vale o valor de um dólar, cada ticketzinho desses vale um dólar, ou seja, atualmente aqui eu teria uns 50 dólares, né, 50 dólares? Não, eu teria 10 dólares, isso, eu teria 10 dólares, o valor de 50 reais, isso, então, mas ainda assim, no momento que você, se você ler, né, você vai comprar isso aqui, pra comprar usando esses tickets, instantaneamente você também já ganha os valores VIP, de, né, de XP que daria aquele trocinho que você comprou, mas é bem interessante isso, agora a pergunta é, como é que eu consegui isso? Que é o que vocês estão aqui pra saber, né, então, na real, a empresa me deu, realmente, mas infelizmente não foi por patrocínios nem nada do tipo, inclusive a empresa, eu já faz anos já que eu tô aqui fazendo vídeos pra vocês, hein, tá na hora de me patrocinar, pelo amor de Deus, mas, eu comprei este packzinho aqui, ó, só que, isso foi no mês passado, no mês passado, quando esse pack apareceu, e eu sempre falo pro pessoal comprar esse pack, naquela ocasião, eu comprei esse troço, e ele não veio para minha conta, por algum motivo, eu não sei o que aconteceu, só sei que ele não veio, eu sempre digo, pra poder comprar esse pack aqui, eu recomendo sempre, comprar ele na quinta-feira, tá, porque comprar antes ali, você meio que perde uma semana, porque essa semana agora, por exemplo, a gente não tem, né, nada de eventos com awakens, então, não vale a pena eu comprar isso aqui agora, porque eu vou tá perdendo sete awakens, né, quando esse evento apareceu, se eu fosse aqui, comprasse esse cartão, eu ia instantaneamente perder sete awakens, tudo bem, né, não necessariamente eu vou tá perdendo, né, mas, é, pensa comigo, que vale mais a pena eu esperar e comprar isso aqui, onde eu possa ter esses sete awakens extras, que daqui a um tempo, essa, esse período de sete dias, serão, talvez, até melhores gastos, porque eu sei que agora não tem nada, então, quem sabe, lá no futuro vai ter, então, é melhor, né, eu comprar isso aqui e aí depois, os trinta dias, né, que eu vou poder tá fazendo os awakens, esses trinta awakens de graça, possam vir mais pro futuro, e aí, né, consequentemente, pode ser que eu pegue um evento melhor, eu agora não tenho nada pra fazer, então, essa é a minha, sempre a minha estratégia, mas eu não sei o que aconteceu daquela vez, simplesmente não sei realmente o que aconteceu, eu só sei que na hora que eu comprei o pack, apareceu, né, todos confirmadinhos e tal, só que no momento que teve a virada do evento, pra quinta-feira, né, aquela coisa toda, da quinta-feira às 10 horas, eu percebi que não tava aqui o cartão pra mim mais, porque quando você compra esse cartão, ele fica aqui, e o cartão não tava mais ali, eu chegava aqui no tempo da alma e não podia mais estar fazendo os awakens, e eu achava estranho, não tá certo isso, e aí foi quando eu entrei em contato com o suporte, você pode clicar aqui, e clicar aqui em suporte, você vai para uma telinha toda diferenciada ali, eu acho que eu já tinha mostrado isso aqui, talvez, não lembro, mas eu sei que aqui você consegue tá falando muitas coisas, tá, dá pra ter vários tópicos aqui, que você pode já, e tá pegando uma resposta pra alguma pergunta sua, né, mas caso, ainda assim, você não consiga encontrar nada, você pode tá mandando mensagem diretamente pra eles, tá, então daí, no caso, agora, né, não tem, né, então, sei lá, não lembro o que que era o meu, acho que era, acho que era esse aqui, eu não tinha recebido os itens, né, aí aparecia isso aqui, né, daí eu podia entrar em contato com eles, né, diretamente ali, como vocês podem ver, e aí foi justamente isso que eu fiz, mas se não me engano, se você fizer pelo celular, é porque aqui, como eu tô no, ah não, tá aqui em cima aqui, ó, o Contact Us, você pode clicar aqui no Contact Us, e aí você vai tá podendo mandar diretamente pra eles, né, os negócios ali de como que vai tá funcionando, essas coisas e tal, mas pelo celular eu acho que é melhor, porque pelo celular você consegue tá mandando imagens e outras coisas, aqui eu achei bem complicado pra fazer isso aqui pelo computador, tá, mas aí você consegue tá digitando aqui, né, descrevendo e colocando aqui as imagens das compras, né, porque essa é uma coisa, quando você faz esse tipo de coisa, de compra e você quer ter o reembolso, eles exigem que você mande a foto do comprovante, né, ou no caso, se você acabou comprando o negócio e não recebeu, né, então eles pedem que você mande o comprovante pela Google Play, no meu caso, né, no seu caso, acho que talvez pela Apple Store deve aparecer ali um comprovante de que você comprou alguma coisa no dedo do jogo, né, então é bem interessante, porque realmente eu tive resposta da empresa, beleza, a empresa mandou, né, falou, ó, me desculpe, mas aconteceu algum problema aí com você e nós vamos te dar esse ticketzinho aí, infelizmente, né, como o evento já tinha passado, não tinha como eles fazerem o evento voltar e eles me deram isso aqui, que é o que eu vou tá usando pra comprar agora de novo este packzinho, eu podia guardar ele pra poder comprar um packzinho talvez melhor, que pra aparecesse em algum evento, alguma coisa, talvez, mas assim, bem na real, não existe pack nesse jogo custando 50 reais, né, alguns packzinhos que tem estão aqui nos eventos que, sei lá, sendo bem sincero, assim, isso aqui não vale a pena, tipo, tem muita coisa aqui que não vale a pena gastar 50 reais, então, realmente, isso aqui eu acho que é o que mais vale a pena, esses vouchers aqui, eu acho que não tem muito onde eu gastar, então, vai ser a primeira vez que eu vou tá gastando eles aqui, aqui, ó, já ganhei os pontos VIP, ganhei tudo ali de volta, né, aquela coisa toda, e posso tá fazendo os awakens de graça, pelo que eu me lembre das outras vezes que eu tinha comprado isso aqui, quando eu clicava pra fazer o awakens, ah, já tem awakens no Aspen aqui, hum, ah, vou fazer um aqui, acho que é alma despertada, ele vem verde, olha só, você vê que eu não vou gastar o meu troço de graça, né, o meu troço free, porque quando eu vou gastar o troço free, aparece aqui no cantinho que eu vou gastar o free, né, então, isso aqui é bem interessante, e agora, por exemplo, aparece aqui, ó, é o free, mas é o free deste aqui, ó, então, daí, realmente, eu tava fazendo um despertar grátis, mas não daquele ali, do normal, né, que a gente sempre ganha, e agora sim, agora sim, esse troço aqui, ó, tanto que já aumentou até o tempo, ó, 715, era isso aqui que tinha que ter acontecido, que naquela vez não aconteceu, então, realmente, muito louco o que tinha acontecido, mas agora, né, mostrei pra vocês aí como é que eu consegui, eu acho que não é essa a única forma, né, como eu falei, a empresa pode simplesmente só te dar isso aqui, já que é uma moeda de jogo, e a empresa pode dar pra quem ela quiser, mas, eu não recomendo vocês pegarem e tentarem, né, burlar a empresa, tipo, no meu caso, realmente, eu precisei disso, porque, poxa, eu comprei o negócio, eu mostrei pra empresa, olha só, eu comprei o negócio aqui, não veio o negócio, e, cara, tem um jeito aí, aí, eles me deram isso aqui, eu já vi muita gente que queria sacanear a empresa, comprava os negócios ali, né, dos packs, mandava mensagem dizendo que queria estorno, e aí a empresa ia lá e bloqueava o cara, então, né, tomem cuidado com isso, não façam isso, eu sei que, né, tentador, assim, né, eu sei que é tentador, porque eu já tentei fazer essas coisas também, eu já passo pelas minhas cabeças, mas eu pensei, não vou fazer isso, não vou fazer isso, e aí, justamente, não fiz, tanto que eu tô com a minha conta até hoje, né, tá aguentando aí a conta, sendo, entre aspas, free to play, mas tá tentando, tá aguentando, certo? Bom, então, acho que era isso, qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, o Samaritano sempre tá ajudando, e, não se esqueça que nós vamos ter evento grande, então, quinta-feira, de noite, nós vamos ter a live, então, apareça aqui pra poder estar acompanhando o evento novo, né, então, cara, certeza que isso aí vai ter bastante coisa, bastante coisa até bem confusa, né, porque, geralmente, esses eventos vêm bem completos, assim, cheios de coisa, então, pra você não ficar sem saber como é que faz, todo o perdidão, aparece na live, e a gente vai estar podendo conversar e explicar e falar muito mais, né, você pode fazer perguntas, e assim por diante, vai ter análise de conta, que eu sei que vocês adoram, e muitas coisas, certo? Forte abraço pra todos, e até a próxima, fui! Tchau, 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 tchau!